Boa noite, queridos seres. Bem-vindos. Primeiro, quero pedir desculpa pelo atraso. Depois do Câmaras Estelares, eu fiquei alguns dias em São Paulo. Oi, amada. Oi, Marise. Depois desses dias em São Paulo, no qual eu peguei um resfriado. Entrei num processo alérgico e hoje à tarde o meu corpo pediu muito pra eu dormir. Eu respeitei meu corpo, fui lá e dormi e perdi a hora. Como podem ver, eu ainda estou tanto quanto afônica. Lindos, 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 lindos. E eu vou tentar ficar aqui com vocês o máximo possível. Trazendo a mensagem de Mãe Maria com muito amor. Porque o meu coração vibra nesse amor da Mãe Maria. O que me deixa muito feliz. Eu não sei como é que está a minha voz aí pra vocês. Se vocês conseguem me ouvir bem, se eu estou muito rouca, se a voz está muito baixa. Como é que está aí pra vocês? Entre tantas outras pessoas lindas que estão aqui. Ademilde, gratidão. Gratidão, gratidão. Vou falar pra vocês que esse período em que eu estive fora. Mãe Maria esteve sempre comigo. Ah, que bom. Minha voz está ótima, mas eu não vou ouvir. Mãe Maria esteve sempre comigo. E com todos nós. Então, vou contar pra vocês aqui um pouquinho dessas trajetórias que vivemos nesses poucos dias. Mas, que bom, querida, gratidão. Nós tivemos o Câmaras Estelares em Campinas. Oi, Fran. Lourdes. Nos dias 16 e 17. E foi um processo muito transformador. Ele foi fundo em todos os corações. E vocês podem pensar que nós, aqueles que estávamos à frente facilitando, não fomos trabalhados tanto quanto aqueles que estavam como participantes. Não, nós fomos até mais trabalhados do que aqueles que chegaram e uniram-se a essa egrégora como participantes. E a transformação é tão grande, tão grande, que eu estou agora passando por esse processo de limpeza e integração. Mãe Maria esteve conosco, lá, no Câmaras Estelares, na nossa primeira edição em Campinas. Pra quem ainda não sabe o que são as Câmaras Estelares, foi um projeto trazido pelo Asta, pelo Eronaste e pelo Sanático Mara. Onde eu, a Marisa Idalino e o Matheus Menzel, do Portal de Arquituros, ancoramos a energia do Comando da Luz e recebemos 60 lindos seres para passarem pelas Câmaras Transformadoras da Luz. Nós fizemos limpezas de chips, de implantes, de memórias, no campo sutil, no corpo físico, nos diversos campos. Nós fizemos um trabalho lindo da abertura do portal do coração, do alinhamento da nossa coluna com a nossa essência. E depois nós tivemos um processo de regeneração com a ativação das nossas memórias cósmicas. Através da ativação dos nossos próprios códigos estelares. Então, meus amores, foi um trabalho deveras importante neste momento do planeta. E eles estão nos pedindo para que aprofunde mais, para que integre mais, para que responda para mais pessoas. E nós estamos já com a nossa segunda edição pronta lá em Chapecó, na terra do Matheus, nos dias 11 e 12 de novembro. Todos vocês estão convidados a participarem. Então, sintam no seu coração. Não é um processo para ir porque acha que deve ir. Não é um processo que deva ir porque a Bete, a Marisa e o Matheus estão fazendo. É um processo de autotransformação muito profunda para ativar o seu ser de luz. Onde você precisa ir a partir do seu coração. Precisa ser uma escolha real e verdadeira. E muito lindo que a gente entra no fluxo da energia. E a gente segue o que nos vai sendo trazido. Quando nós começamos a ancorar esse trabalho, o Comando da Luz nos disse a mim, ao Matheus e à Marisa. Nós três recebemos a mesma informação de que dois novos integrantes para o Câmara estavam sendo agregados ali. que eram o Conde Marcondes e a Pátio Rocha. Eles tinham ido, a princípio, como participantes. Se uniram à nossa egrégora. Voluntariamente se disponibilizaram para o trabalho e eles passaram a integrar a nossa nave. Então, hoje nós estamos em cinco à frente desse trabalho. E ficamos todos muito felizes em termos conosco esses dois anjos maravilhosos. Então, tem muito, muito mais novidades chegando aí. Tem muito mais expansão chegando aí. As canalizações trazidas foram divinas. A Marise recebeu lindas canalizações juntamente com todos nós. Inclusive da Mãe Maria. A Pátio incorporou lá a presença da Mãe Maria. Vocês sabem o quanto eu amo a Mãe Maria. E todo o processo foi conduzido neste amor de Mãe. Neste amor que acolhe, que abraça e que nos leva para espaços muito maravilhosos de quem somos. Então, antes de começar eu vou agradecer a todas as pessoas que direta e indiretamente participaram desse projeto. Todas as pessoas que direta e indiretamente estiveram lá conosco encorando conosco esse trabalho. Todas as pessoas que se permitiram dar um passo além do seu próprio, no seu próprio ser, na sua própria expansão. Então, gratidão. Oh, Ana, que maravilha. Agradeço, meu amor. Gente, a Ana Medeirinha está aqui conosco. Ela é do Sou Mais Você. E mais cedo eu falei para ela se eu talvez não tivesse condição de fazer a live que eu tinha prometido, que eu tinha me comprometido às 19 horas lá no canal dela. E aí ela está dizendo que vai adiar para poder poupar a minha voz, a minha garganta. e eu agradeço imensamente. Eu senti que eu deveria estar aqui trazendo a Mãe Maria. E é isso que eu estou fazendo. Então, amor e gratidão a todos vocês que atenderam esse chamado, que chegaram aqui para receber essa energia da amada Mãe. e nós vamos remarcar lá na Ana no Ser Mais Você onde nós vamos falar da prosperidade e como é a prosperidade nos seres de outras dimensões. Nas outras dimensões. Então, quando tiver aí a divulgação vocês, por favor, corram lá para ouvir tudo o que vai ser trazido sobre essa condição. Gratidão, gratidão, gratidão. Amo vocês imensamente. E vamos levar a nossa atenção para a nossa querida Mãe. Respirando, levando a atenção para o nosso coração. tendo a nossa percepção ampliada e percebendo a nossa amada Mãe Maria à nossa frente. Lembrem-se, ela é a mais pura luz. e ela se manifesta para que possamos percebê-la da forma que nós possamos reconhecê-la. Ela não está mais presa a um corpo avatárico. mas ela pode se apresentar como na maioria das vezes ainda o faz para nós neste corpo. Ela cria este mimo para nós para que nos sintamos confortáveis. Amados filhos e filhas, recebam o nosso amor e a nossa gratidão por serem quem são e por estarem aqui a ser aviço. vocês são muito, muito, muito amados por todos nós. Independente de como se coloquem ou se percebam na vida, independente de como estejam amando a si próprios ou ao próximo, nós os amamos e por isso estamos sempre próximos e repetimos as mensagens a mesma mensagem das mais diversas formas para que possam compreender a sua grandeza, a imensidão do amor no seu coração para que se transborde e possa fazer toda a modificação no seu DNA fazendo-o reconhecer como seres cósmicos em um avatar terreno e então barrer para longe toda a ilusão criada e manifestada de forma inconsciente é chegado o momento das estruturas que foram construídas serem desconstruídas e a atenção deve estar voltada para a desconstrução dos seus próprios paradigmas deve estar voltada para a desconstrução das suas memórias que foram registradas de forma equivocada como esse processo ele não acontece unilateralmente aqui me referindo a unilateralmente entre você e seu ser você ser avatar e você ser essencial vocês precisam estar conectados para que todo esse processo se dê na mais pura expansão eu percebo que a cabecinha de vocês esquenta esquenta e vocês vão para a preocupação de como fazer isso quando o que lhes dizemos o tempo inteiro é que entreguem-se ao processo e ancorem-se na luz e no amor fazer essa transição não parte de um processo mental diretivo linear onde vocês criam uma meta e põe o foco e se dirigem a todo e qualquer custo para este lugar que você classificou como sendo um ponto de chegada ah, meus queridos esse processo ele se dá através do seu coração da potência de quem você verdadeiramente é não há chegada porque ela já é você não tem que traçar meta porque você já é então aonde você deve estar você deve estar em você você deve estar na presença na presença deste momento onde nós todos trazemos para vocês a irradiação dos códigos de luz que fazem você você se se auto reconhecer amados enquanto estiverem pensando que tudo está fora não conseguirão dar o passo para o tudo que está dentro quando 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 trazemos para vocês que estamos ativando os códigos luminosos vocês pensam vocês pensam que nós estamos chegando e simplesmente direcionando esses códigos para vocês não no momento no momento em que chegamos e que eu consigo fazer esta comunicação vocês estão simplesmente elevando as suas frequências e ao fazerem isso os seus próprios códigos estão sendo ativados e mobilizados para que deem mais um passo na percepção ampliada de quem vocês verdadeiramente são os canais aqueles que se colocam à disposição para trazerem a mensagem eles apenas fazem com que vocês despertem para vocês e ao ir acessando a sua própria presença o seu conteúdo cósmico você dê a grande virada na sua vida que você dê um grande passo em direção a você mesmo você é luz amado ser as ondas energéticas brilhantes repletas de micropartículas são os despertadores da sua essência precisam escolher dar os próximos passos para viverem na nova frequência luz de luz que já está aqui comecem a perceber percebam onde já se encontram estejam estejam presentes em vocês e vejam e vejam quanto a sua visão de vida mudou e vejam como você se sente em relação em relação a tudo isso olha como a sua vida tem muito mais clareza uma compreensão maior de tudo o que acontece uma percepção muito maior de quem você é pedimos meus amados que não se desvalidem e sim valorizem cada pedacinho cada momento cada microtransformação quântica que acontece onde você desperta para você mesmo amados estamos juntos a vocês e a única coisa que pedimos é que se reencontrem com a sua essência validando quem você é e então assumindo a sua mestria nós somos em conjunto o amor no coração de cada um de vocês meus lindos gratidão por este momento gratidão por serem quem são gratidão por escolherem viver essa experiência aqui no planeta terra e é isso eu agradeço de coração a todos vocês pelo amor que são beijo no coração segunda-feira retomamos a nossa agenda habitual sempre cheia de novidades que a gente não para e muita gratidão no coração um beijo amamos vocês tchau 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 tchau